Ai ai, que vida solitária aqui de Tiradunossaurorex albino Tô andando aqui em meio a uma tempestade praticamente Olha isso, as árvores só faltam cair Tá sinistro, eu tô numa ilhazinha aqui, vou ter que atravessar por outro lado Pra poder sobreviver, porque aparentemente aqui não tem nada Será que eu vou, galera? Eu posso tentar dar uma procurada ainda, mas eu acho que não tem Nem adianta E infelizmente eu vou ter que encarar o perigo que tem no oceano Que são aqueles peixes sinistros Vamos descer correndo aqui a toda velocidade agora Vou dar um grito pra ver se outro Tiradunossaurorex responde Será? A recém amanheceu, então temos muito dia pela frente Perfeito pra gente poder explorar aí e encontrar outras criaturas Vou seguindo aqui a praia bem de boa Observando, de repente a gente até caça esses peixes mesmo, não tem problema Mas... Eu acho que realmente, eu tô sozinho aqui na ilha Mas eu acho que vai dar bom, galera Vai dar bom a gente atravessar, então já vamos indo Correndo a toda velocidade, claro E é só eu chegar perto aqui da praia já Que eu tô vendo Tiradunossaurorex do outro lado Vai ser complicado atravessar Beleza, mas eu vou ter que ir, né? Mas antes, óbvio, vamos tomar um pouquinho de água E olha o bicho ali saindo Eita, acabou de dar um salto na água E ele tá bem pertinho agora Com certeza vai querer me pegar Deixa eu dar uma olhada mais pra baixo aqui Vamos ver Tem um ali, ó Tem outro pra lá Tem um vindo na nossa direção Opa, volta, 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 volta Tá vindo, tá vindo, tá vindo Ó o bicho vindo, ó o bicho vindo Como é que eu vou atravessar, velho? Com esses bichos aqui Tudo na beiradinha Não sei Caraca, galera, vai dar ruim Porque os dois Tiradunossaurorex estão atravessando Na real, eu acho até que aquele Tiradunossaurorex ali atrás Ele tá caçando da frente O que vai complicar a nossa vida Porque eu achei que eles poderiam até ser amigos De repente, brother Mas não Ih, rapaz Vai dar ruim O bom é que Como eles atravessaram A gente pode tentar cruzar pro outro lado O problema agora São esses peixes aqui mesmo Mas vamos indo Olhando aqui Vamos Vamos atravessar Vai Eu acho que a gente consegue Vamos ter que só dar uma aceleradinha É bem ali, ó, galera Não tá tão longe Eu acho que a gente consegue sim E eles tão lutando lá do outro lado Ó, batalha naval Eita, nossa Se mordendo tudo E nós aqui Só querendo atravessar Só tranquilidade Bom, pelo que eu tô vendo Nenhum bicho tá atrás da gente Então tá ok Aí, eu acho que a gente vai conseguir É só chegar ali, ó Tá perto E a batalha lá Acabou? Acabou Já era Ó, tá lá embaixo agora No fundo da água Eita, os peixes vão tudo se aproveitar E devorar Ah, eu não creio nisso Não creio que o tiranossero rex atravessou Vamos fugir A toda velocidade Acelerando Olha o rex ali E ele tá indo pra carcassinha Eu acho Não sei Mas eu vou correr Eu não quero saber Eu sei que aqui tem um lago Ah, eu acho que tem Na verdade Parece muito lago Aí eu vou aproveitar E ficar mais ou menos aqui em volta Por enquanto Aí vou tomar um pouquinho de água Devorar algumas carcassinhas Que eu já tô vendo uma aqui na direita E observando pra ver se algum Predador gigante irá aparecer Ó, de fato tem aqui, ó Ah, é um laguinho mesmo Olha que maravilha Muito bom Chegar agora aqui pra tomar água Cheguei aqui, tranquilo A gente poderia tomar água do mar Mas o problema é que ela é salgada E isso faz com que a nossa sede desça mais rápido Ele tem toda a razão Pronto Agora dá um giro aqui Subir um pouquinho Ali, ó Tô vendo a carcassinha Vamos lá devorar Tem um tirão de soro rex ali, ó Ai, não Sério? E tem outro ali Cheio de tirão de soro rex Como é que a gente vai ficar vivo aqui? Eu vou deitar e descansar E aí eu penso em alguma saída Aqui, ó Pronto Beleza O que eu posso fazer, na verdade É ir aqui por trás Fazer toda uma volta E pegar a carcassinha Mas eu acho que o rex E tá indo pra lá Ah, é só o que faltava E o outro tá vindo Tô com medo Consegui entrar aqui no meio da floresta Tive que meio que despistá-los Eles estão ali procurando Através do faro Consegui driblar Tem um brachiosauro ali do lado Que eu tô enxergando agora Perfeito De repente eu posso ir lá E tentar dar algumas mordidas Eu até tô maior Como vocês podem ver aqui, ó Mais poderoso Daqui a pouco eu posso colocar Enforce aqui Tô com 95% de ponto Eu preciso descer, no caso Pra aumentar Então tá pertinho O brachiosauro tá bem suave lá Deitado Se levantou agora Eu vou chegar ali, ó No brachizão Será que tem algum filhotinho Em volta pra gente caçar? Poderia ter Mas tá passeando ali Chegar correndo Tem alguma coisa aqui Eu tenho que cuidar Porque os tiranos farosrex Podem estar atrás da gente Em qualquer momento Então eu tenho que ficar atento Ó o brach fugindo da gente Que isso? Vou ameaçar Aí, ameaça ele Mas tá ameaçando em volta Ficou nervoso Que isso, brach? Quer lutar? Não, não, não Não, não Chega mais perto aqui, ó Dá um grito Pronto Deixa eu ver Já posso? Já posso Aê Agora sim, galera Agora sim Poderosos Ó, tem um maiazinho ali Vou pegar aquele maia Vou pegar ele Vai ser tu, maia Vem aqui Dá uma mordidona Agora quebrar tua perna Ai, velho O que que você quer comer? Eu vou sair aqui, velho Não vai fugir, não Não vai fugir, não Ha Toma Mordida Aí Mais uma Outra Mordi aqui do lado dele Ele tá tentando escapar E dá-lhe a mordida Eita, tudo me dá uma cabeçada Eita, nossa Me acertou Não, me acertou Deixa eu com o sangramento Ah, mas o sangramento não é nada Caraca, é sim, velho Olha como é que eu tô Nossa, tô todo Todo machucadão Caraca, tô dando mordido e mordido E parece que não tem efeito É maia de ferro? Ah, não Agora sim Tá aparecendo ali, ó Tá machucado Mais algumas mordidas Eu acho que eu consigo derrubá-lo Aí, ó Mais uma aqui É que esse maia é grandão, né Por isso Ele já é adulto Bem formado Vem, 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 vem Toma Perfeito Eu vou tentar acertar na cabeça dele Só pra dar um dano cabuloso Vou dar um giro aqui, ó Ó, na cabeça Toma Aí, acertei E ele tá tentando lutar agora Que ele tá machucado Mudei uma ameaça Opa, escutei Tirando o Sororrex por aqui Eita, nossa Que perigo Vou dar mais uma mordida Aí, ó E derrubei Perfeito Perfeito Muito bom Agora chegamos aqui E devoramos Caçada excelente Contra o maiasauro Aí, agora é só comer E já era Descansar Me deixou com três gotas ali Que isso Maiasauro Maiasauro poderoso, hein Maiasauro poderoso Vamos deitar agora E descansar um pouquinho Deixa eu ver como é que eu tô aqui Ó, já posso adicionar Acho que eu vou adicionar aqui, ó Perfeito Depois eu adiciono Pra dar mais sangramento, né No caso Ah, eu vou adicionar agora Pronto E aqui eu preciso só de dez E depois sessenta Estamos indo Escutendo Eu sabia que tinha escutado Um Tiranossero Rex Olha ali atrás E ele tá vindo Furioso Ah, vou ter que deixar a carcaça Não, velho Tá louco Ó Deu um grito Ele tá vindo Ai, sério que eu vou ter que deixar mesmo? Não queria Mas infelizmente Não tem muito o que fazer Já que ele pode eliminar a gente E a gente tá machucado ainda por cima Então uma batalha contra um Tiranossero Rex adulto É mega complicado Pronto Abandonei a carcaça pra ele lá É É isso, galera Não tem o que fazer A gente caça E é roubado Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Ok Consegui escapar aqui do Tiranossero Rex Perfeito Vamos avançando ainda cautelosamente Olhando para todos os lados Ele não tá me seguindo Não Deve ter ficado com certeza com a carcaça lá E a gente tá machucado ainda Sangrando, claro Mas não tem problema Tenho que deitar aqui pra recuperar até Porque a gente tá ficando cansado Olha só Bem cansado Tem uma carcassinha ali na frente Acho que eu vou ficar com ela então Perfeito E bom, pessoal A gente vai falando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se divertido Não se esqueça aí de deixar o seu likezão E principalmente Estivar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Tivemos muitas aventuras aí Atravessando Um oceano De peixe sinistro Os Dunk No caso Também a ilha Cheia Infestada De Tiranossauro Rex Conseguimos encontrar ali também Um Braque E um Maia Ao qual a gente Capturou ele Mas infelizmente Tivemos que deixar Para o Tiranossauro Rex E agora estamos aqui Com uma carcassinha Final feliz Conseguimos sobreviver Eu vou ficar vivendo A minha vida por aqui E valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Até a próxima Beleza O Rex está indo para lá agora E eu estou indo por aqui O outro está aqui em cima Não sei exatamente Ali ó Nossa Acelera Vamos correr Vamos correr O outro Rex Indo pescar E eu estou indo na carcassinha Que está aqui na frente Tem que me afastar O máximo possível Daquele ali Eu acho que eu vou ficar cercado Tem outro Rex ali ó Nossa que isso Paraíso dos Rex Sério Ai 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 E eu vou ter que devorar aqui Vamos devorar Tudo por uma carcaça Né claro Aí ó Comendo Vai Devora logo Devora logo Aí comendo Mais um pouquinho Caraca Está demorando Não sei se vai dar tempo Não sei se vai valer a pena Comer 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 Outro chegando Ah tá Vou sair daqui Beleza Vamos sair Vamos atravessar aqui Para o outro lado Nadando né Claro Nossa Olha a velocidade Que a gente está nadando Horrível Mas eu vou O cara está muito perto Nossa está muito perto Vai 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 Corre Corre Olha ele ali O outro Rex passou Do nosso lado Onde a gente está Olha o tamanho Daquele Rex Olha o tamanho Codzilla Codzilla Não é possível Tá Consegui escapar Ok Aí consegui escapar Beleza Estou suave Estou bem de boa Mais um Rex ali Cara Que isso Cheio de Rex Estou por aqui Bem tranquilo Como se nada Estivesse acontecendo E eu vou ter que deitar Daqui a pouco Não é claro Ainda bem que eles estão Indo reto Provavelmente eles estão Pescando De fato Até que está bem Na beiradinha Onde a gente estava Parece que o cara Está farejando a gente Olha o outro Que isso Nemesis Mas é isso Então Valeu Falou Vou despistá-los aqui Tchau Tchau